É um jogo de extrema importância, é o jogo mais importante do ano para a gente. Desde o começo do ano a gente já sabia que seria, que a meta estabelecida seria o acesso e esse jogo define isso. E eu acho que é o jogo mais importante da minha carreira. Mesmo no ano passado a gente tendo disputado o acesso da Série D, esse acesso da Série C para B seria o mais importante. Boa tarde. Seguinte, sendo esse primeiro jogo aqui em Ribeirão, você acha que é fundamental para garantir já um placar positivo para o Botafogo? Faz diferença ser essa primeira partida em casa? Eu acho que independe o jogo sendo decidido fora de casa o segundo ou não. O importante é a gente saber jogar as duas partidas. Jogando em casa a gente tem que fazer o resultado, a gente tem que tentar a vitória a todo custo. Eles vão vir fechados, eles vão vir procurando um erro nosso e a gente tem que saber lidar com isso. A gente percebe no discurso de todos os jogadores que o Márcio deve ter passado alguma orientação, não sei, que também é preciso ter paciência, né? Porque todos que vieram aqui falaram em paciência, em ter calma, porque, como você disse, vão vir fechados, né? Tem algo nesse sentido? O Márcio pediu realmente para vocês terem tranquilidade? Até porque você conhece bem a torcida do Botafogo, ela é um tanto quanto impaciente, alguma parte dela, digamos assim. Então, digamos que o ABC retrancado, vocês vão ter que trabalhar bem a bola, aquele lance de vocês jogarem muito com a posse de bola, né? Os zagueiros até recuando para o Neneca. Tem isso também? Não, isso é um papo de todos, todos os jogadores e comissão técnica. Esse é o nosso estilo de jogo, tentar construir a jogada, desde o goleiro, desde o zagueiro, trabalhar bem a bola para tentar a construção do gol. Todos os jogos que a gente joga em casa, o adversário vem fechado, vem se defendendo e eu creio que não vai ser diferente quanto o ABC. E vocês chegaram a estudar algum material do ABC, alguns jogadores específicos? O que o Márcio passa em relação a isso? Ao esquema que pode ser esperado do outro time? A gente tem vídeos, tem lances do nosso adversário. Desde o começo do campeonato, a gente assiste todos os jogos de todos os times, a gente estuda bem, treina em cima das qualidades e dos erros deles que a gente possa explorar. E a importância do treino fechado, tem muita coisa para esconder ainda nessa reta final? É válido? Lógico, sempre válido. Quanto menos a gente der de informações para a equipe adversária, melhor.